Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Durante a sessão da Câmara de Vereadores de TAPES da última segunda-feira, 28 de agosto, o vereador Eduardo Cinchin, do Democratas, fez duras críticas da Secretaria de Obras do município. Quero registrar que a pior secretaria que existe dentro do município é a Secretaria de Obras. Secretaria mais mal atendida e o maior problema que a Prefeitura tem é o problema de infraestrutura. Assim como a Secretaria da Educação funciona bem, apesar de algumas matelas, assim como ali o GRAS, parece que recebe bem as pessoas, a Secretaria de Obras é a pior secretaria do município de TAPES. É uma secretaria que, além de não colocar em prática as questões que são competentes da sua área, como o patrulhamento efetivo, como a questão das bocas de louco, estão todas quebradas, a maioria estão quebradas aí, em risco eminente às crianças, e a hora que uma criança cair, infelizmente, Deus está segurando a mão das crianças para que elas não venham a óbito aí. Mas a hora que acontecer isso, infelizmente, Deus está segurando a mão. Infelizmente, a secretaria não funciona, isso é o que eu ia dizer. Infelizmente, as bocas de louco estão quebradas. Assim como as placas não são colocadas na frente das escolas, que acredito que seja um setor ligado à Secretaria de Obras, com recursos da Secretaria de Obras. Assim como o funcionário, que é o secretário da Secretaria de Obras, semana passada, se reportou mal educadamente a uma contribuinte, que eu encaminhei à Secretaria de Obras, que me fez uma reclamação do Cânio e do Pito. Depois retornei à ligação, fui bem atendido pelo funcionário Marco e fui bem atendido pelo funcionário Zé, que eu não conheço. Mas ambos me relataram que o problema foi confirmado, a mal-educação, o problema que estava naquele dia, aquele servidor público, que disse muitas coisas para a senhora, inclusive, falando mal de mim. Obrigado. 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 Obrigado.